E eu começo esse vídeo perguntando a que ponto chegamos. Ontem dia 4 de abril de 2021, eu estive em uma loja física americanas, e pude encontrar o PS4 um console de 2013 custando mais caro que um console da nova geração, o Xbox Series S. E eu fico me perguntando, seria o dólar? Seria a falta de Playstation 5? Seria porque tem 1TB de armazenamento e o Series S tem 512? Seria porque o Series S é digital e o PS4 tem leitor de disco? Eu não sei. Se por algum motivo em 2021 você está pensando em comprar um PS4 ou um Xbox One, se for nesses preços eu não recomendo, não vale a pena. Acredito que até R$ 1.500 em um PS4 Slim ou um Xbox One S na caixa bem conservado e de procedência, ainda vale a pena. Se de fato você não puder entrar agora na nova geração. Então agora chegou a sua vez de comentar, o que você acha dos altos preços dos consoles da geração passada? Deixa teu like nesse vídeo, comenta, se é novo no canal se inscreve e até o próximo vídeo.